Vamos lá fazer a cerveja do ano novo porque o povo tem sede. Dessa vez eu vou fazer 40 litros de cerveja em uma panela de 20 litros. E eu quero na prática tirar duas cervejas diferentes. Uma Summer Ale e uma Session IPA. Para fazer tudo isso, vamos trabalhar com uma mostura bem concentrada e depois diluir com água no fermentador. Na verdade a parte da diluição é a primeira coisa que você tem que fazer. Pega 20 litros de água, tira o cloro dela com vitamina C, ferve por alguns minutinhos só e passa quente mesmo para os fermentadores. 10 litros de água em cada. Daí faz um no-chill e vai respirando naturalmente. Daí dá para a gente começar a produção da cerveja em si. A receita é para 40 litros, numa pegada bem Monster Ale. Então vão 4 quilos de malt Pilsen, 1 quilo de floco de milho e um belo complemento com 500 gramas de açúcar e 170 de flocos de aveia. Tchau. 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 E aí eu lembrei que tinha algumas coisas paradas na minha dispensa. Pão velho, bem duro, biscoito de polvilho mole, polacha esfarelada. Bom, eu só joguei. Vamos torcer para dar um complemento para essa receita e desperdiçar o mínimo possível. A mostura começou em temperatura ambiente mesmo. Fui moendo por cima da panela e setei para subir até 72 graus. Daí passou por todas as rampas possíveis e inimagináveis. A mostura eu deixei por uma hora e meia para tentar converter o máximo possível. Bom, passado esse tempo foi fazer a lavagem dos grãos. E partir para a fervura que vai ser bem curtinha, só de 10 minutos. E a gente entra com 50 gramas de columbus a 10 minutos para dar IBU de 20 nas duas receitas. E também vai ter o nosso complemento de 500 gramas de açúcar caramelizado ali no fogão, como a gente fez lá no vídeo do YouTube da nossa Creen Ale de 1,50. Bom, resfriamento total aí da leve inteira. E daí eu vou passando, eu vou passar para os dois fermentadores 10 litrinhos em cada um deles, com o nosso mostro bem concentrado, né? E para a fermentação eu vou aproveitar duas fazendinhas de levedura que estavam rolando aqui. A Cosmic Punch para fazer a Session Whip e a Lutra para fazer a Summer Ale. Aliás, sobre a Summer Ale, no dia da abraçagem eu peguei dois limões Taiti e raspei. Completei com vodka para fazer o nosso extrato, né? Com a casca e poder utilizar no dia do envase. Dar aquele aroma bem fresco, bem pungente de limão. Deixar ela super refrescante. No dia seguinte, com o mosto das duas receitas, já em temperatura ambiente, foi aerar com a bombinha e jogar os starters. A fermentação, vou fazer tudo em temperatura ambiente. Aproveitei uma frente fria que rolou aqui em São Paulo, antes do Natal, e ficou certinho. Começou em 17 graus, depois no outro dia já estava 18, 19, 20, 22. Foi subindo numa curva de fermentação perfeita. E como eu precisava acelerar a produção, trabalhar numa temperatura um pouco mais alta ia ajudar bastante. A OG das duas receitas ficou mais ou menos em 1086, 1087. Na Session IPA, vai muito louco. E daí o primeiro dry hop foi no segundo dia de fermentação. Do jeito que a Cosmic Ant gosta. Coloquei 50 gramas de Citra American Noble. Um louplo bem baratinho, que segundo os testes que a gente fez, ele funciona muito bem com essa levedura e durante a fermentação. Mas tem mais. No quinto dia da fermentação, daí vem uma carga mais bruta. Os pacotes estavam bem fresquinhos. Deixei dois dias a quente esse dry hop. E depois eu fiz o cold crash, pra decantar todo esse lúpulo. Depois foi meter gelatina em todas as brejas. Eu estava fazendo até outras, né? E esperar o dia do invasor, um dia antes de viajar. Na Summer Ale foi só o caso de jogar um pouco do extrato de limão. Aí vai a gosto da intensidade que você quer, pra dar aquela carga aromática. Bom, agora é pegar a estrada e curtir o finalzinho do ano com muita cerveja. E aí E aí Tchau, tchau E a nossa Summer Ale, nossa, uma cerveja de sete dias, ela clarificou muito bem, está um dourado bem intenso, eu acabei adicionando pouco limão porque o maltado dela estava muito legal, eu achei melhor não colocar tanto limão, acabei mudando de ideia, só coloquei algumas gotinhas só para dar uma citricidade, um sabor frutado, mas vamos lá. Nossa, de fato, nota caramelada, um pouco maltada, panificação, nossa, está muito legal, a levedura ficou bem neutra, com uma esterificação típica aí de cepas inglesas. Tchau Nossa, está parecendo uma Bitter, uma Ordinary Bitter, uma gordura na medida certa, a base maltada, o corpo dela está muito legal e não parece que a gente usou tanto milho. Se a gente for comparar com a Session IPA, é mundos à parte. Então vamos lá ver como é que ficou a Session IPA com bastante lucro. Session IPA no copo, vamos ver como ficou. Ela está com uma cor um pouco dourada, mas a turbidez é a total diferença para a Summer Ale. E vamos ver como é que ficou a Session IPA com bastante lucro. E vamos ver se está presente. Nossa, fruta amarela, fruta doce, um pouco de maracujá, laranja, bagaço de laranja. Isso é bem convidativa, saúde. Nossa, bem levinha, gostosa de tomar. Tem um amarguinho, mas casa muito bem, parece a casca da laranja. Fiquei muito feliz com essa breja e o pessoal aqui está adorando, está tomando muito rápido. Eu trouxe para essa viagem questão de 60 litros e está indo bem. Já estamos quase na metade e isso é só o segundo dia. Se faltar, eu sei que aqui perto tem uma cervejaria que enche o barril, para não dar tempo de fazer mais cerveja. Mas essas foram as criações para fechar esse ano de 2022. Gostaria de agradecer a todo mundo que curtiu os vídeos do Cerveja Fácil durante esse ano inteiro. E ano que vem tem muito mais, tá bom? Um abraço e boas brejas. Cheers! Feliz ano novo!